Professor, na sua opinião, a que se deve essa estabilidade do presidente Lula? Eu acho que uma constatação, primeiramente, de que depois de o país nos trilhos definir os rumos e começar a fazer essas primeiras intervenções importantes, a volta do PAC, Minha Casa Minha Vida, e a resolução de grandes problemas de estruturação do seu governo, uma tensão está mais voltada, penso eu, principalmente para essa arrumação dentro da sua base. Eu acho que essas mudanças, como tirar a Ana Moser, como tirar a presidente da Caixa, fazer essas adequações que ele entendeu necessário, causou aí, talvez, algum tipo de estranhamento e um tipo de aversão para muitos que apoiam o governo. Então, eu penso que, feito isso e podendo agora seguir o voo de brigadeiro, as pessoas deverão, novamente, voltar a manter essa esperança e manter também essa segurança de que o país está nos trilhos e vai alcançar os seus objetivos. Vila, e na sua opinião, o que você acha que fez a reprovação do governo aumentar? Pode ter a ver com essa busca pela melhor governabilidade, mexendo aí com o centrão, trazendo pessoas do centrão? Eu fico pensando, por exemplo, em termos econômicos, não dá para explicar esse resultado. Porque falava que o Brasil ia crescer em janeiro 0,7, 0,8 esse ano. Vai crescer 3,1, 3,2. Portanto, muito mais do que se imaginava. A inflação caindo, os preços de alimentos caindo. Basta ver que a inflação de alimentos caiu sensivelmente, até o preço da carne, a tão falada carne caiu. Os dados estão aí. O ano que vem, o Brasil deve crescer entre 2,5% a 3%. Então, é difícil encontrar na questão do campo econômico. A questão do nível de emprego tem um índice também razoavelmente bom. Então, só resta a questão que o colega Zé Ficino bem colocou. É o noticiário da reforma ministerial. E, evidentemente, porque fazer uma reforma ministerial tão longa, essa discussão, ficar fritando um ministro dois meses, isso é muito ruim. Inclusive, o próprio governo e a pesquisa provavelmente mostram esse resultado. As substituições foram necessárias, porque o governo entende que precisa ter uma maioria na Câmara mais confortável. Porém, isso desgastou politicamente o governo.